Fala aí meus crias, bem-vindos a mais um vídeo, ó, já deixa o likezão porque eu trouxe o combinho com a espada que vocês pediram muito aí, que é a Midnight Blade, que ela tá sensacionalmente boa e bonita demais, meus queridos! O combinho é insano, é rápido, é show de bola e tu vai adorar, meu cria, vamos caçar um baltezinho aí e amassar os danados, beleza? Então, deixa o like, se inscreveu? Então vamos pro videozinho, meu cria! Tô aqui no Blocks Fruit e essa aqui é a buildzinha que a gente vai usar o combinho, tá? E deixa eu ver se eu consigo mandar o combinho aqui no danado aqui, porque vocês sabem como é que é, né? Esse aqui é o combinho, galera! Opa! Opa! E aí, termina com esse aqui! Eu vou falar o combinho aqui agora e vai ficar na tela aí pra vocês, beleza? Se liga só, o combo é basicamente o seguinte, você vai stunar o cara, quando você stunar qualquer fruta, você pode usar qualquer fruta de stun, beleza? E stunou o cara? Vamos usar a escuridão, C escuridão ou X escuridão, aí você vem pro Godi Uma, C Godi Uma e rapidamente bota o X da Midnight Blade, Midnight Blade, depois volta com o Z do Godi Uma, depois manda o Z da Midnight Blade e aí você mira pro chão e aperta o X aqui, beleza? Então, vamos mostrar pra vocês aqui, caçando? Não, esses aqui eu já fui ver com esses caras tudo aqui. Então vamos pra um servidorzinho aqui da hora pra caçar aquele balte de cria. Pronto, trocamos de servidor aí. Deixa eu me irritar na cadeira aqui, instalar o rubraço, né? Tem que estar lá aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, tá! Pronto, instalei o rubraço aqui. Chegamos aqui no Servidation. Cadê a primeira vítima? Tá aqui não a primeira vítima? Mano, eu vou girar uma fruta. Mano, de começo de vídeo já vamos girar uma frutinha aqui, vamos ver o que vai vir aqui pra nós, hein? Olha aqui as moca aqui, galera. Maneirinha, né? Vocês curtiram esses novos desenhos das frutas, galera? Esse novo, eu preferi os antigos, mano. Eu vou falar pra vocês que eu curti, hein? Vamos lá, vamos girar isso aqui. Vai vir uma Leonardo, que no vídeo passar a gente conseguiu uma Leonardo aí, ó. O cara falou assim, se você me der 3 barra 3, eu te dou uma Leonardo, que é meu membro, né? E eu dei 3 barra 3, ele ganhou uma Leonardo aí de cria. Então vamos lá. Vou dar ali uma, dois, 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 três e vai! Ah, de novo, fruta da bomba. Agora, acabou, galera. Todo vídeo agora, quando eu girar, eu vou pegar uma da bomba, porque eu tava pegando antes, era Ice. Toda vez eu pegava Ice. Agora, toda vez vai pegar uma bomba? É isso mesmo? Dá nem pra guardar, mano. Joga ela no chão aqui, que ela vai ficar explodindo no chão aqui meia hora aqui. Tá, e vamos caçar já um cara, que eu já tô bolado, que eu não consegui uma fruta boa. Vamos descontar essa raiva que a gente tá nesse cara aqui, tá ligado? Morra, eu tô sem dinheiro já, mano. Pô, tá todo mundo na safe, mano. Como foi? PVP, claro. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos por aqui mesmo. PVP aqui na mansão, vem. Ele quer PVPzinho, então vamos. Ai, Messi. Bora. Tu já tá de pirata já, meu cria? Vem. Não, não, não. Não tem como marinha versus marinha, cara. O cara já tava de pirata. Deu molinho, ô, Mikael Bobby. Vai lá, ele é de pirata aí, vai. Tô com medo de perder meu balde. Fica com medo não, porque o Cafinha é muito ruim, cara. Cafinha não sabe jogar não. Eu sou muito ruim, não consigo jogar, cara. Sei nem mandar combo direito, mano. Fica tranquilo, que tu não vai perder balde não. Bora. Começou, começou? Eu já vou passar uma dele aqui já. Peguei ele aqui, peguei ele aqui. Opa. Ô, eu pensei que eu tinha pego ele. Ih, parou aí. Opa. Opa. Nossa, como é que eu não peguei isso aqui, rapaz? Me dei certinho nele, hein? Que safadeza, hein, meus queridos? Olha, mandei ele pra cima. Se ficar indo pro lado, eu vou te pegar, hein? Se ficar indo muito pro lado, eu vou te pegar, hein, danado. Eu quero pegar ele. Opa. Calma, calma. Peguei. Opa. É agora, hein? Ah. Nem vou terminar o combo, galera. Nem vou terminar o combo, porque ele ativou o fish e não vale a pena pra nós, né? Toma. Caraca, do lado dele, mané. Deu um susto nele aqui agora. Ó. Boa, carregou meu C. Ah, ele esquivou, carregou meu C e automaticamente carregou o hacke da observação dele, cara. Eu não quero mandar o combo sem usar o stun, tá ligado? Eu posso mandar sem usar o stun, mas eu não quero. Não, o que eu quero? Vamos matar ele logo. Vamos matar ele logo, vamos. Opa. Ai, ele usou, ai, ele usou o, ai, ele usou a, o trem bala ali do, do fish de novo. Calma aqui. Ai, quase que eu pego ele. Vou te pegar, hein, danado. Eita, danadinho. Peguei, 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 peguei. É. Ai, ele tá esquivando, tá carregando a esquiva dele, mano. Calma, calma. Vai, passa pro lado, passa pro lado. Foi pra cima? Que isso, danado. Fica no baixo, rapaz, fica no baixo. Ih, ativei aqui a, 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 a movimentação do homem. Peguei. E agora, hein? Ah, que isso, ele foi pro lado, mano. Só ele mesmo pra ficar esquisito aí, cara. Só ele mesmo pra... Tu tá esquisito, mano. Como é que tu vai... Tu foi pra um lado totalmente aleatório, que não era pra ter ido. Ó, aqui. Opa. Ah, não. Não era pra mandar esse. Tranquilo. Ih, agora vai tomar facada. Facada. Nossa, mano. Ele conseguiu desviar. Ia dar muita facada nele, filho. Muita. Então toma esse. Ih, morreu. Nossa, errei. Como é que eu errei isso? Ah. Calma, tá nervoso. Mata ele no clique, então. Clique, clique, clique. Tô brincando, tô brincando. É brincadeira, mano. É brincadeira, tá? Como é, cara? É brincadeira, velho. Olha a minha vida. Sabe brincar, não brinco. Ah, mentira que não pegou, meu irmão. Pra que eu fui brincar, mano? Brincar com o Fichy não pode, que ele ativa o Fichy e não morre nunca. Viu? Ele não perdeu o balde. Agora ele vai perder o balde, que agora eu vou jogar sério. Vou mandar o combi nele. Vamos lá. Agora eu vou jogar sério. Vamos lá, meu querido. Opa. Opa. Ah, nove mil dele só, mano. Olha só esse Fichy, velho. Bora pro lado de cá, ó. Calma, calma. Ah, meu Deus. Que mentira. Vem aqui, mano. Ah, então vai. Caraca, mano. Na hora que eu ia pegar ele... Como ele conseguiu escapar do X? Eu acertei o X nele. Era pra ele ir pra frente. E ele não foi pra frente. Ah. Ah, mano. Cadê? Boa. Boa. Boa, meus queridos. Aqui, ele tá de... Ah, agora não tem como. Tu vai morrer. Por que que tu vai morrer? Porque tu ativou o Fichy antes. Ah, não tem jeito. Quando a gente não brinca, o negócio é doido aqui, rapaz. Não vou dar mais clica em tu, não. Mandei o Cobi... Eu não consegui mandar o Cobi completo. Eu mandei o Cobi completo naquela hora ali, que ele tava ali, ó. Só que ele ativou o Fichy e não morreu, velho. Vamos fazer um fake, então. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar esticar o combo. Vamos ver se vai funcionar. Fazer isso aqui. Manda esse. Aí ele vai ativar o Fichy. Aí a gente vai puxar ele aqui. Boa. Calma aí. Calma aí. Agora manda esse. Acabou, acabou. Ah, mas aí eu esqueci que quando acaba, volta o Haki da observação dele. É, é isso mesmo. Tá, beleza. Caraca, joguei o bagulho no chão e não pegou não, né? Ok. Tá, beleza. Nossa. Aí é complicado. Caraca, como é que ele foi pro lado se eu tava atacando ele? Eu taquei o X nele e ele ainda se mexeu, mano. Esse jogo tá muito louco, mano. E eu tô parando no meio do bagulho pra ficar fazendo gestos. O moleque é doido. Já viram alguém mais doido que o Cafinha, meus queridos? Não. Boa. Deu mole, meu cria. Apertei o botão errado, mas acabou que a gente usou o X e conseguiu dar aquela estonada nele. E aí foi só GG, né, meus cria. Esqueça. GG. Esse combo tá maravilhoso, mano. Eu quero pegar um cara sem fiche, mano. Que eu vou matar ele e eu acho que... Esse combo aqui é quantos segundos? Deixa eu ver aqui. Esse combo aqui é uns 6 segundos aqui. É esse mesmo. Agora eu vou achar outro, cara. Eu quero o Balth, mano. Eu quero o Balth, né? Tenho que caçar o Balthzinho. Bom, agora eu vou... Já mandei o combo ali, já mostrei pra vocês como é que é o combo mais ou menos, né? Mas eu tenho que mostrar matando um cara, não tem não? Tenho que mostrar matando um cara, mano. O combo assim, ele não tem que ter fiche. Aí depois eu vou caçar os caras, tipo assim, de vários jeitos que tiver... Não preciso... Não vou precisar de stun pra caçar o cara. Vou caçar sem stun. Trocar de servidor aqui, porque esse aqui não tem ninguém. Aqui, ó. Ele vai querer me matar, esse cara aqui, ó. Vou fingir que eu vou pegar um negócio aqui, ó. Pegar a missãozinha aqui. Peguei missãozinha não, mano. Tô de missãozinha não, mano. Morreu. Ele foi pegar o baú achando que tava safe. Eita. E aí, Joe? Que isso? Dá um grito, dá um grito, Leopardo. Dá um grito. Isso, Leonardo. Dá um grito, Leonardo. Valeu, Leonardo. Leonardo. Ah, ele não veio. Tá. Cadê ele? Cadê ele? Peguei. Peguei. Pega, pega, pega. Caraca, mano. Tá sem vida já, hein? Ó. Apontou agora o bagulho dele aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ih, vai. Ah, não. Não funcionou. Joga esse. Peguei. Ih, rapaz. Que isso, rapaz? Que isso, brother? Opa, opa. Opa, opa. Que isso, brother? Como é que... Ele ativou. Opa. Pega aqui. Ele é fixe, né? Não posso dar mole, né? Mas relaxa, relaxa. Olha lá. Nossa, ele foi pro lado na hora. Não, não, não. Sai, sai do... Da... Da água. Seu doido. Caraca, eu dei... Eu dei um tapa nele na água. Dei bolinha. Vamos voltar aqui. Caraca, eu fiquei batendo nele de barra d'água, velho. E ele é fixe, mano. Se ele não fosse fixe, ele tava morto. Mas aí que quase que morreu, eu fui eu. Vou esperar ele. Vem cá, Leonardo, vem. Vou dançar pro Leonardo, galera. Aqui, ó. Vou dançar aqui, ó. Será que eu consigo ficar aqui em cima aqui, ó? Aí ele tá nadando, ele tá nadando. Aqui, ó. Pra você, Leonardo. Não quero PVP, ele falou. Olha lá, ele tá passando lá. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Tô dançando pra você aqui, ó. Farpei, cara. Tá, não quer PVP? Tudo bem. Deu sorte que tu é fixe, mano. Senão tu tava morto já há muito tempo. Se eu contar no dedo aqui quantos caras já se salvaram de perder o balde. Porque é fixe, rapaz. Eu vou ficar até amanhã contando. Bora. Vem, PVP. Vem, PVP. Vem. Aquele leopardo sai dali. Eu vou pegar ele, hein. Deixa ele sair das seis pra ele ver. Ai, não peguei. Ele quer PVP, ele quer PVP, galera. Boa, boa, Leonardo. Peguei ele, peguei ele. Pega. Não funcionou porque lagou, velho. E ele tava também de... Nem perder o vídeo danado. Ih, rapaz. Que servidor lagado desse que eu entrei aqui? Beleza, calma. Ih, mo... Ah, ele... Ele... Ah! Jesus, toda vez que eu vou atacar os caras... Que isso, doidão? Que isso? Não é guerra não, filho. Ah, ativou. Olha esse lag. Que isso? Como é que ele me atacou? Aí, o lag é... É... É complicado, cara. Beleza. Peguei. Mano, olha isso. Aí. Meu Deus do céu. Sai, Buda! Ah, virou V4, também vira. Com esse lag aqui, tem que virar V4. Não tem como fazer, não, filho. Não tem como fazer, não, filho. Não tem como fazer. Vamos lá. Opa! Não morreu. Tá, cadê? Joga isso aqui, eu vou ver Pra ver se grudar nesses caras Ah, vou matar o... Poxa, não morreu Peguei Aí, pronto Morreu Caraca, os caras doidão, mané Entrando numa guerra aqui Do nada Bora Que isso? Jesus Isso é... É a Dark... Dark Blade mesmo? E o PP, cara Ativou Boa Virou o bichão Agora a gente tem paz aqui Pra matar esse danado aqui Na par, né? Tomar aqui no lag Vamos lá A gente vai começar fazendo o seguinte Vamos jogar a surgita nele aqui E aí ele vai pra cima E aí ele com certeza vai ativar É, não deu muito certo não, tá ligado? Tá, beleza Beleza Pera Pera E joga esse aqui Deixa eu ver se funcionou Ou não funciona Ou se não Nossa, o X também não funcionou Porque ele tava atacando Eu acho Será que quando ele ataca Tanca o bagulho? Como é que pegou isso Jesus Ó Ó Ó Ó Nossa, como é que não pegou isso? Caraca, mano Eu ataquei a surgita certinha Mas não pegou o... O coisa nele Beleza Calma Olha aí O X já carregou Carregou tudo já Eu acho que agora Não, não Tô sem TP E ele tá spamando E tá lagando Jesus Ah, mano Vou bater nele Como se não houvesse amanhã Vamos lá Vou colocar cima aqui Beleza Caraca Que que é isso? Que isso? Que PVP feio Não me dando Ó Pronto Tá sem fish Ativou o fish na hora Que isso? Pegou na... Nossa Eu ia amassar tanto ele Pegou na... Nossa, mano Fichou o bagulho perfeitamente aqui, ó Pra amassar o cara de fish Mas pegou na... Morreu Ah, se não morresse Eu ia já matar ele com o C pra frente Aqui pra cima EG Nossa, tá lagando muito esse servidor Que servidor ruim Cacarota aqui Vamos lá com o cacarota Será que ele é fish, mano? O fish vai ser chatão, mano Não vou usar stun, galera Nossa Tá, do lado aqui Ele usou o fish dele Ele usou o fish Na próxima vez que eu pegar ele, então Vocês já sabem, né, meus queridos? Boa Que isso? Foi pra cima Não foi... Ah, ataquei o X nele Ele, ele não subiu, né? Oxi Pegou em mim ainda Pega longe essa âncora, hein? Show Pronto Pega aqui pra cá Peguei Eu tava com ele no C E ele foi parar atrás de mim Pra vocês verem como é que o negócio tá impedindo de eu mandar o... Fazer um vídeo maneiro Um vídeo legal aqui Sem travamento Mandando comigo Tranquilo Ou é porque eu comecei a gravar, mano? Deve ser, mano Deve ser porque eu comecei a gravar Papo reto Isso, que que é isso? Ele tava andando no meu stun, mano Ai, eu fico pronto Ai, tá ficando doido Uma hora vai parar de travar E a gente vai amassar E o pior é que ele é fish, hein? Bora Travarão Travarão Ah, travou de novo Jesus Me ajuda É, galera Vai ter que ser assim Vai ter que... O que que é, mano? Servidor Tilt Toma Ainda tem que ser assim Só matar ele de ataque em ataque Ativou o fish Aí ele foi pra cima Pronto Aí, o X não pegou Mandei o X ainda Tá, me dando pra lá Beleza Aí pega ele aqui, ó Pronto, matou Que servidor... Não, vou sair daí Eu não vou IPRP com mais ninguém aqui, filho Tchau Tomara que esse servidor aqui esteja bom Aquele servidor também deve tava ruim Por causa daquele leopardo spamando lá, mano Aí, ele aqui, ó Aí, ele aqui, ó Aí, ele aqui, ó Ele aqui, ó Ô, ele aqui, ó Ele aqui, ó Ele aqui, ó Ele aqui, ó Que isso? Não pegou Da onde tu vem, Gael? Ah, tá o cara aqui, Gael Cadê, cadê? Calma, calma, calma Esse aqui que eu tava indo IPRP ou não? Tá, já matei aqui Agora é o Gael, né? O Gael que me deu... Me congelou pelas costas aqui Não foi você, Gael? Caraca, errei, mané Ele des... Eu... P... quase Pou Calma, calma Tá indo pra onde? Isso, cara Pronto, Gael veio aqui Já amassei o Gael É tudo balde Isso aqui é tudo balde Não fiquem nervosos Pode vir, pode vir Ó Ativa o ficha aí Pronto morre, hein Eita, me lançaram Outra habilidade Foi ele que me lançou Ou foi o outro, cara? Caraca, ele esquivou ainda Que isso? Bora 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 Joga pra ele Joga pra ele Opa Ah, moleque É isso aí Vai correr não, pô Tira o print aí, pô Claro que pode Claro que pode, meu cria Tira o printzão aí, pô Ai, ai Peguei o baldezinho aqui Tô feliz Tô com 26.3, mano Ih, eu vou pegar 30 milhão rápido Porque tanta arma que chegou Dá até vontade de caçar a balde Com essas armas aí Tão muito bonitos os efeitos dela, cara Vamos com o João aqui de novo Aqui, ó E agora que tá sem lag aqui Agora tá sem lag, hein Vem, João Agora tá sem lag, hein, João Nossa, mano Se o Vê não pegasse Ele ia tomar o combo tão bonitinho Tá ligado Peguei Nossa, quase Tá, beleza Meu Deus Deu ruim agora Opa Peguei Consegui sair do combo dele aqui Ele tomou o meu Só que aí é aquilo, né, meus cria Não morreu Porque ativou o fish Ó Toma essa Toma isso aí, ó Vem pra cá Joga pra lá Desce aí Desce um pouquinho Desce um pouquinho aí E... Que isso? Opa Será que dá? Dá não Beleza Ele ativou o fish, hein Tá lá em cima Ele, tá lá em cima Ó, 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 ó Toma É isso Deu mole Usou o V Já era, pai Cafinha Não perdoa, né Bora A última aqui do 3 barra 3 barra Vamos lá Cadê, cadê Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Joga pra lá Opa Opa Ai Se não fosse o O fishzinho Ele tava lascado, hein Na hora que ele lançou O V ali O café Amassou ele, tá Opa Opa Beleza Ah, mano Não consegui ir pra cima Olha ele Ele é aquele ali Tem muito cara no meio, cara Tô confundindo toda hora Ah, não é esse aqui Tá vendo Cadê ele Meu Deus Longe Tá vendo O que acontece Quando Esses caras no meio Opa Ai, GG Abô Esqueça tudo, pai Então é isso Meu querido O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve Comenta aí a próxima O próximo item A próxima fruta Ou espada aí Qualquer coisa que veio Que teve o rework aí Que melhorou Pra me trazer O que mais vocês comentarem Mais que vocês quiserem O que a gente vai estar trazendo Valeu Um beijo a todos E até o próximo vídeo